Jová vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram Canta comigo! Jová vai desfazer Vem Brasil! Todo o trabalho Olha meu pai Vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram Segura! Jová vai desfazendo Na sua casa Todo o trabalho que fizeram Com cachaça Jová vai desfazendo Lá no terreiro Todo o trabalho feito pelo macumbeiro Jová vai desfazendo Na tua família Todo o trabalho feito pela pomba gira Jová vai desfazendo Na cachoeira Todo o trabalho feito lá na sexta-feira Jová vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram Canta Brasil! Jová vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Olha meu pai Vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Meu pai vai desfazer Vai desfazer Tudo o trabalho que fizeram pra você Todo o trabalho que fizeram na sua casa Todo o trabalho que fizeram por cachaça Jová vai desfazendo Lá no terreiro Todo o trabalho feito pelo macumbeiro Jová vai desfazendo na tua família Todo o trabalho feito pela pomba gira Jeová vai desfazendo na sexta-feira Todo o trabalho feito lá na Vem Comigo Jeová vai desfazer, canta Brasil Todo o trabalho que fizeram pra você Jeová vai desfazer, vai desfazer Aprendeu? Então canta assim comigo, vamos lá Jeová vai desfazer, vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Meu pai vai desfazer, vai desfazer Todo o trabalho que fizeram pra você Olha, meu pai vai desfazer, vai desfazer Calabaxu-me na Arábia, ô Glória Eu sinto a presença, vem meu sax Deixa Deus te usar Mudar lugar, hein É a presença de Deus, hein É o Filho do Fogo